Fala rapaziada, beleza galera? Rapaziada, vim dar uma olhada aqui na selva que é o meu parceiro ali, o Mateiro, ó Ele já vai indo ali na frente, ó galera, o tempo aí, chuva, meu amigo Galera, e aqui tô, nós vamos meio desanimado, ó Parece mentira, um negócio desse aí, ó, rastro do bichão aí, ó Rastro do porco aí no caminho, galera, ó Vou mostrar aqui pra vocês Aqui, por aqui tudo, ó Ó, já indo no caminho, ó, da selva Tamo chegando já lá E aí galera, o negócio parece que não vai ser muito animador não Mas vamos ver o que vai ter lá, né, como é que foi lá Provavelmente os porcos andaram lá, galera Mas vamos ver lá, nós viemos pra caçar, né, mas não deu um tempo chuvoso desse jeito, desistimos Vamos pelo menos olhar a selva É isso aí, chegar lá eu mostro pra vocês, beleza? Valeu, o Mateiro já vai ali, ó, valeu É rapaziada, desisto, viu? Infelizmente Os porcos vieram aqui de novo, né? Olha só a bagaceira aí, ó Ó Ó, comeram todo o milho, tá? Uma caixeira Ó A bagaceira aí, galera Rapaz, cara, as laranjas Tá tudo fuçado, ó Tudo bagaçado, ó Caraca, nem não quiseram as batatas Os sabidinhos, os merecidos, né? Tu é doido, cara Olha aí, galera A bagaceira aí Acabou, galera, acabou com a selva O bicho são infeliz Depois de aprender o lugar Pode fazer dez vezes Eles dez vezes vão lá de novo Refazer Olha que tá difícil fazer selva nesse lugar aqui, galera Muito difícil mesmo Eles comeram ainda um pouco da laranja Aqui, ó Aí Olha aí Primeiro pouco da laranja Fussaram por aqui O propósito deles, galera Provavelmente foi só o milho Macaxeira ainda ficou Um bagaceiro pedacinho aí De macaxeira por aqui Mas até macaxeira também eles comeram É, meu amigo Já era Aqui não tem condições mais não Deixar passar esse inverno agora Servo agora só no ano que vem agora No verão Porque Os porcos aqui já viciaram aqui já Já era, galera E é isso aí, rapaziada O vídeo de hoje foi isso aí Essa cena triste Eu deixo essa selva aqui Abandonar o restante desse ano aqui Ver o que vai dar no ano que vem É, já começou o período Querer chover aqui, galera Eu acho que o inverno vai vencer desse ano Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí Porque Infelizmente eu não gostei, né Dessa cena Mas tenho que registrar aí pra vocês Pra vocês saberem o motivo De eu não estar vindo mais aqui É isso aí Cara, eu fiquei muito triste Porque da última vez que eu vim A cutia, galera É como Tava escuro Não deu pra vocês É É ver a imagem Ela tava aqui, ó Nesse pé de Tucum Tava ventando muito Ela saiu aqui, ó Caminhando, caminhando, caminhando Quando eu botei a câmera Pra filmar Aí ela sumiu Sumiu Eu não sei pra onde Essa cutia foi E provavelmente Foi pra outro lado, né Porque na ceba mesmo Ela não veio não Tá aí, galera Olha aí, rapaziada É O Truvãozão É avisando nós aí E é isso aí, rapaziada Desiste Desiste da ceba Por esse ano No ano que vem Quem sabe, né Tamo junto E até a próxima aí Valeu Tchau